Recentemente tivemos o lançamento de Devil May Cry 5. Após a data de embargo das análises, vários sites, várias mídias já foram dar opinião sobre o game. E né, entre as várias críticas, um dos pontos principais, pelo menos que a gente considerou aqui na central, é a questão de microtransação de Devil May Cry 5. Galera, Devil May Cry 5 é um game totalmente single player, é um wrecking slasher, é a volta da clássica franquia. E aí cara, ele tá chegando aí novamente com microtransação e vai gerar sim o debate, porque cara, a Capcom né, deu uma vacilada né cara, deu uma pisada no tomate, porque cara, a microtransação que eles tão metendo nesse game single player, é tipo, é bobeira com os fãs, tá ligado? A grande sinceridade é que é uma grande besteira com os fãs, principalmente com o White cara, o White tá aqui super ressentido, porque normalmente sou eu que fico muito puto, e xingo pra caralho aqui na central, porque eu fico puto com os caras aqui de microtransação, mas hoje é o White que tá puto com as microtransação, então cara, vamos ter uma deliciosa inversão de papéis, eu tô ansioso pra ver o White falar a opinião dele, porque afinal esse era o game, né, do mês, o game do ano pra ele, que ele tava super hypado pro jogo e agora ele ficou super decepcionado né cara? Como é que você tá White? Mano, é que assim velho, assim, as críticas pro jogo, as análises que saíram até agora, todas são super positivas, tipo, eu não tenho nada do que reclamar do jogo, a gameplay do jogo tá incrível, o gráfico tá incrível, eu joguei a demo do jogo, as duas demos do Xbox, e mano, o Hack and Slash tá incrível velho, o jogo tá simplesmente sensacional, o boss que a gente jogou na demo era muito foda, então cara, o jogo tá com média 9, tá ligado? Tipo, pra cima. Então eu não tenho que reclamar do jogo em questão de gameplay, coisa técnica e etc. Mas mano, Capcom, por que diabos você fez isso e você colocou esse tipo de microtransação? Galera, o Lion tá com os dados abertos aí? Lion, explica pra gente a microtransação que vai ter no jogo e depois eu dou a minha opinião sobre. Vocês vão entender porque que o Ice tá tão puto assim, galera. Como eu falei, Devil May Cry é um game single player, né, então você tem aquela questão de como você vai meter microtransação pra ganhar mais em cima de um jogo single player. A medida da Capcom foi de duas maneiras. Foi com uma edição Deluxe Edition, né, edição de luxo, maravilhosa, BBB, que custa 70 dólares, né, 10 dólares a mais que o padrão, e botando a moeda do jogo também como microtransação. Então, eu vou falar primeiro da moeda, que não é tão importante assim. Você pode comprar as Red Orbs, que é a moeda principal do jogo, com dinheiro real. Isso não é uma coisa necessária, pelo que as análises estão falando, você consegue ganhar de uma maneira justa, você não precisa ficar grindando, você nunca sente necessidade. Isso aí tem um monte no jogo, isso aí dá pra upar tranquilo. Você não precisa nunca gastar dinheiro com Red Orbs, só se você, sei lá, mano, você quer upar rápido e você gasta tudo de uma vez. Ah, mas daí tu vai estar sabotando a si mesmo, tá ligado? Então, dane-se. É burrice, né, você vai estar se sabotando, você tá pagando mais pra jogar menos, então é burrice. Mas até aí, é aquela coisa, tá uma opção ali, eu não concordo, eu acho pabaquice, eu acho escroto, tá? Mas assim, não é o santo graal das cagatas. Não é o ápice do vacilo, tá ligado? Não. O problema aqui é a questão da edição de luxo. O que acontece? Existem oito Devil Breakers no jogo base, pro Nero, né, um dos protagonistas, poder equipar. O Devil Breaker, que é a arma, né, principal do protagonista, pra ele poder estar realizando os combos e os golpes. É, ele tem a arma dele, né, a espada, mas você também tem o Devil Breaker que te auxilia, tipo, tem a habilidade de puxar, né, então você utiliza ele muito no combate, cara, é crucial você usar o bagulho, tá ligado? Sim. Você até acha o Devil Breaker e vai, tipo, equipando eles durante o jogo, sabe? Então eles quebram, então você tem uma gameplay ali toda diferenciada com eles. É uma das coisas novas do Devil May Cry 5, entendeu? Porque ele perdeu o braço dele de demoníaco, e ele tá usando esse braço, né, feito pela nova personagem que entrou no jogo. Então, cara, continue aí lá. Aí você pode utilizar esses Devil Breakers, né, pra eu jogar de maneira diferente. Tem Devil Breaker pra puxar, tem Devil Breaker que o seu braço puxa, depois arremessa. Dá pra fazer várias coisas, depende do que você quer fazer. Você modifica isso na sua gameplay. E além desses oito Devil Breakers que estão no jogo base, tem outros quatro Devil Breakers que são vendidos separadamente como DLC. Eles estão inclusos na edição Deluxe Edition, que custa 10 dólares a mais, ou você pode pagar 3 dólares cada uma desses Devil Breakers pra poder jogar separadamente. É uma DLC Day One. É uma DLC no dia de lançamento, tá ligado? Que vai estar trazendo quatro maneiras diferentes de estar jogando, né, com o Nero. E além disso, também tem a Cavalier R, né, que é basicamente uma skin, uma pintura vermelha, né, pra Cavalier do Dante. E também vai trazer uma nova técnica que faz com que o Dante voe em direção aos inimigos com alta velocidade. Então, além de estar trazendo coisa nova pro Dante, tá trazendo também, né, quatro estilos de jogo exclusivos pro Nero. Tipo, tá dando quatro Devil Breakers diferentes pro Nero, que não estão no jogo, você nunca vai pegar ele se você não comprar essa versão. e ainda o Dante ganha uma habilidade. A skin, dane-se, né? O que importa aqui, a discussão aqui é a gameplay. Se você tá interferindo na minha gameplay do jogo, eu não estou tendo 100% da gameplay. Eu estou pagando pelo jogo, eu compro o jogo base, eu não vou ter a gameplay completa, a experiência completa do jogo. Eu vou ter que desembolsar dinheiro a mais pra comprar a Deluxe ou fazer uma micro transação. E o que mais me deixa puto é que o negócio tá disponível day one. Não é tipo assim, vou lançar quatro Devil Breakers a mais agora daqui três meses. Vai ter uma DLC de Devil Breaker. Beleza, cara. Tipo, três meses depois, não tava planejado, beleza. Mas, cara, você tá lançando no primeiro dia de lançamento uma coisa separada. Você já fez isso, você separou de propósito pra ganhar mais dinheiro, sendo que eu comprei o jogo completo e eu merecia o 100% do jogo, sabe? Eu merecia ter os 12 Devil Breakers na minha conta e não oito e ter que pagar por mais quatro, velho. Isso que me deixa puto. Isso é um vacilo danado da Capcom, velho. Tipo, eles fizeram com o Resident Evil 2 Remake agora, uma versão Deluxe, que eles colocavam uma música original e skins pro Leon e pra Claire. Mano, dane-se a skin, dane-se a música. Isso não afeta a gameplay. Mas não me coloca quatro habilidades diferentes. Não, é uma habilidade no Dante, que ele voa no inimigo, e quatro Devil Breakers que vão mudar a gameplay completa do Nero. Então, mano, isso aí foi muito vacilo. Nossa, eu tô muito puto. Tô muito puto mesmo, velho. E com razão, né, cara? Tipo, não é só uma DLC de skinzinha. Não, é uma DLC que muda a gameplay, cara. Mano, é a mesma coisa eu chegar e falar assim, ó. Gente, o Nero tá no jogo, o V tá no jogo, mas o Dante tá na Deluxe. Você é obrigado a comprar o Dante. Olha só que legal. Eles quiseram colocar na versão Deluxe os quatro braços pra dizer que a versão era importante, certo? Queriam dar uma coisa legal pras pessoas. Porque geralmente as versões Deluxe, eles colocam umas porcaria de skin, né, que só compra quem quer mesmo, né? Tipo, não interfere tanto assim na gameplay. O problema é que os caras quiseram colocar uma coisa tão boa pra puxar o público pra Deluxe, que colocaram Devil Breakers. Então é a mesma coisa. Por que não botou o Dante lá? Botava o Dante, era melhor então. Porque daí vocês iam vender bem mais, né? Não botava o Devil Break. Assim, é complicado, porque eu sei que eles querem ganhar, né, cada tostãozinho, assim, cada moedinha, né, dos fãs, quando vai ter um lançamento de um game novo. Então eles querem meter assim pra uma edição Deluxe, uma edição Supreme, uma edição meu cu. Eles querem botar edição de tudo pra ganhar cada dólar a mais. Só que assim, quando você faz uma edição Deluxe, você coloca uma coisa inútil, tipo, uma skin exclusiva, que não vai mudar nada. Ou então, ah, a soundtrack original. Ah, dane-se, né? Ah, o livro de arte, eu não tô nem aí, tá ligado? Compre quem quiser, não vai mudar nada. Agora, quando você começa a colocar conteúdo exclusivo que literalmente modifica a gameplay e só vai ter acesso àqueles que pagaram, aí você já tá cruzando uma linha que é, sabe, tensa, é babaquíssima. Olha só que da hora, eu vou jogar Devil May Cry 5 e eu nunca vou usar os quatro Devil Breakers. Olha só que da hora. O meu amigo que comprou, por exemplo, se comprar, ele vai chegar pra mim e falar assim, oh, você usou aquele Devil Breaker que dá cura? Eu vou falar, não, cara, não tava no jogo, não encontrei. Ah, era, da versão Deluxe. Porra, que da hora, hein, Capcom? Que da hora, hein? Que da hora. Ou seja, mancada, cara, mancada violenta. E o pior é que a gente tava aplaudindo a Capcom, né, esses dias a gente foi super bem de Resident Evil 2, que tava do caralho. A gente tava super hypado pra Devil May Cry, que também parece que tá muito bom, apesar de tudo. Mas, cara, a cagada era a Capcom, né? Eles estavam lançando DLC de graça pro Resident Evil 2, lançaram DLC de graça, vão lançar DLC de graça pro Devil May Cry 5, mas, cara, Day One, o cara lançar com um DLC aí que, tipo, modifica a gameplay, cara, é cagada, tá errado. Se der a prática abusiva, se der a palhaçada dele, tá errado, tá ligado? Isso é babaquice, isso é palhaçada, e, cara, isso é um tapa na cara de quem é fã da franquia, tá ligado? Porque, isso é abusado do fã, cara. O fã, literalmente, vai ter que ir lá e gastar mais dinheiro pra poder ter acesso a um estilo de gameplay que deveria estar no jogo. Deveria estar no jogo, entendeu? Tem, tem, olha só, tem até o Mega Buster, cara, é o braço lá do Mega Man, é a arma literal do Mega Man, tá disponível aí no, no Devil May Cry pra você utilizar como Devil Breaker, mas ele é como DLC, tá ligado? Então, tipo, quem, cara, isso não seria um puta de um easter egg legal, uma coisa pra você desbloquear, divertida? Sim, cara. vamos deixar aí atrás de 10 dólares de, de microtransação, ou, né, 4, 12 dólares se você comprar cada um separadamente. E é Day One, cara, isso que me deixa puto, porque o bagulho tá pronto, não tinha porquê separar, entendeu? Se o cara chegasse daqui 5 meses, a Capcom, ó, vou lançar mais 10 Devil Breakers novos, vou cobrar 10 dólares. Beleza, cara, você lançou depois, você fez depois, mas você tá lançando no mesmo dia, cara, isso é muito sacanagem. É muito sacanagem. É babaquice, e, cara, falta total de respeito. E foi o que tu falou, velho, é abusar do fã, porque o fã que quer mesmo aquilo vai ser obrigado a pagar, velho. Eu tenho certeza que o fã que queria, jogar com a trilha sonora original, comprou o Resident Evil 2 Remake. Apesar de que a gente já falou que não interfere na gameplay. Isso aqui é muito pior. É muito pior, mas é abusar do fã, cara. É abusar do fã. O cara vai querer ter tudo do jogo, sabe? Então isso aí foi sacanagem, velho. Ó, não dá pra negar que nenhum deles é essencial, tá ligado? Você não precisa disso pra jogar Devil May Cry 5. Mas, cara, é um aspecto de gameplay. Você nunca vai experienciar o game 100% se você não comprar a porra da DLC. Então, Day One, se você não comprar a porra da DLC Day One, você não vai experienciar 100% do jogo. Ou seja, é aproveitar, é babaquice, é um puto de um aspecto divertido que a gente podia estar tendo, e a gente não vai ter por causa de o quê? 3 dólares cada. Então, cara, é babaquice, que a Apple pisou aí sim no Tomás, a gente tá fazendo cagada sim. Espero que a empresa não siga os passos da EA, da Ubisoft, porque parecia que ela tava aprendendo a fazer negócio, parecia que tava aprendendo a fazer jogo, e agora a gente tá cagando de novo com micro transação, né, cara? Então, eu espero que eles, pelo menos, não continuem cagando com essas franquias no futuro, né, White? Que eles, pelo menos, parem com essa porra de DLC no Day One, que ninguém pediu por isso, ninguém quer isso, né, cara? Sim, geralmente eles não fazem isso, cara, eles pisaram uma vez na bola aí, mas como eu falei, fez cagada, não importa a empresa que for, se eu não concordar, eu vou falar, ponto. Uhum, ninguém tá isento, ninguém tá isento. Por isso, galera, eu quero saber a opinião de vocês, uma palhaça aí da Capcom, totalmente desnecessária, na minha opinião, deixe sua opinião nos comentários, quero que vocês debatam sobre essa novidade aí do Devil May Cry, parece que tá muito legal, mas já estão cagando, estão encontrando maneiras de cagar o jogo. Deixe sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Lembrando também que você pode se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload, e os próximos debates que a gente vai trazer pra vocês, beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais.